Bom dia, pessoal. Meu nome é Héctor Aspura. Eu vou apresentar minha tese de doutorado intitulada Terrain Aware, Autonomous Exploration of Confined Spaces. Eu fui orientado pelo professor Mário Campos e pelo professor Douglas Macharet, do DCC, na UFMG. E esse trabalho foi desenvolvido, por enquanto eu trabalhava no Instituto Tecnológico Vale e na Comatsu. Esse aqui é o sumário da apresentação. Começaremos pela introdução. E como a gente sabe, na indústria 4.0, os robôs móveis estão cada vez mais sendo usados em diferentes tarefas, como navegação, mapeamento e vigilância. Mas algumas tarefas bastante perigosas ainda não foram automatizadas, entre elas a inspeção em ambientes confinados. Os ambientes confinados são caracterizados por limitadas entradas e saídas, ventilações suficientes e não foram designadas para uso contínuo. Alguns exemplos são sistemas de túneis, tubulações, cavernas, entre outros. A inspeção em ambientes confinados é bem desafiadora para humanos. Então, a melhor forma de prevenir que as pessoas se machuquem é retirá-las da linha de frente e utilizar robôs no seu lugar. Mas esses ambientes são bem desafiadores para robôs também, porque existem obstáculos que podem não ser atravessáveis, os ambientes são GPS denied e não têm estrutura de rede. Inspecionar áreas desconhecidas precisa de exploração, que está relacionado com o problema da cobertura, mas na exploração o mapa não é conhecido, a gente precisa construí-lo definindo onde ir entre a fronteira do conhecido e desconhecido. Esses ambientes são tão desafiadores que o desafio DARPA 2021 foi focado neles. E aqui a gente tem dois exemplos de exploração, em cima exploração terrestre indoor e embaixo exploração aérea. Esse projeto de teste foi motivado pelo uso do espelho robô, que foi uma plataforma desenvolvida no Instituto Tecnológico Vale, para inspeções em ambientes confinados, onde eu tive o prazer de trabalhar e sou coautor da patente e de alguns artigos com relação à plataforma. Então, o problema que a gente trata nessa tese é a exploração autônoma de ambientes confinados com terrenos acidentados, utilizando robôs móveis. E para isso a gente precisa navegar eficientemente em 3D nesses ambientes, realizar uma exploração desses ambientes considerando ambientes estáticos e, uma vez que a gente já sabe explorar, então explorar de forma mais eficiente, conseguindo se desviar de obstáculos dinâmicos. Então, em questão de trabalhos relacionados, eu não vou entrar em detalhes, mas o estado da arte em exploração de ambientes subterrâneos e confinados foram a grande maioria realizados dentro do contexto do desafio DARPA pelos melhores times de robótica, alguns dos melhores times de robótica do mundo, com grandes forçamentos. E o nosso trabalho se contextualiza com relação a ele, sendo que o nosso trabalho foi especificamente para ambientes confinados, onde realizamos o planejamento de robôs terrestres completamente em 3D. Alguns trabalhos não usam 3D, usam 2D, 2.5D. A nossa exploração é baseada em meshes, que é diferente do estado da arte. Nós calculamos o ganho de informação utilizando nubes de pontos esparsos 3D, que é um diferencial porque a gente só usa um sensor lidar esparso, em contrapartida, outros trabalhos da literatura usam sensores densos. A gente, para planejamento, usa métricas de transversabilidade do terreno e somos capazes de nos desviar de obstáculos. Em questão de metodologia, a nossa metodologia foi dividida em 3 grandes partes, planejamento, exploração determinística e exploração probabilística, e no final, mostrar experimentos para os 3D. Em questão de navegação, sabemos que navegação em terrenos acidentados e multiníveis é desafiador para robôs. Então, o nosso objetivo aqui é dar o input de uma nuvem de pontos 3D, uma origem de um destino, calcular se de fato conseguimos chegar até o destino e um caminho seguro e eficiente para lá. Então, o nosso pipeline de navegação é dividido em várias partes. A primeira é a de mapeamento, onde a gente usa o algoritmo do Legoloa, e o nosso setup sensorial é um lidar 3D, tipo Velodyne, 1MU e odometria de roda. Uma vez que a gente já tem o mapa, então reconstruímos o mesh, utilizando uma versão adaptada de um algoritmo de reconstrução de cavernas, onde existem várias heurísticas para filtragem e preenchimento de buracos. Logo que a gente já tem o mesh, então convertemos esse mesh em um grafo onde os vértices são centróides das faces e as arestas utilizam métricas de transversabilidade do terreno e, finalmente, utilizamos o Dijkstra para selecionar o caminho mais ótimo. Esse grafo é filtrado pelo ângulo de tombamento do robô, que é calculado através do polígono de suporte. Então, as métricas de transversabilidade do terreno estão baseadas em distância, consumo energético, subindo, descendo e girando, e que estão acidentados enquanto terreno. Então, para isso, a gente tem três modelos de interação. O mais rápido, que a gente chama single point, ele usa diretamente a normal da face. Um processo um pouco mais devagar, mas um pouco mais acurado também, utiliza o polígono de suporte e um processo de otimização para encaixar esse polígono de suporte no terreno. E o modelo mais devagar, mais acurado, ele utiliza simulação de física realística. Finalmente, temos a quarta métrica, que é a combinação linear das métricas anteriores, ponderadas com diferentes peças. Em questão de navegação, a gente navega, uma vez que a gente tem um caminho, utilizando um controlador de artificial vector fields. Em questão de exploração determinística, dado que a gente já sabe como navegar dentro do ambiente, então a gente vai selecionar agora qual é o melhor lugar para a gente visitar. Então, o nosso pipeline também está dividido em várias etapas. A primeira é a parte de mapeamento, onde usamos o Legolome para explorar, só que, nesse caso, integramos a nova de pontos no Octree para ter informação ocupada e livre do ambiente. Reconstruímos o mesh e extraímos o grafo de transversabilidade dentro desse mesh. Utilizando o grafo, extraímos também as fronteiras e essas fronteiras são clusterizadas. Uma vez que temos as fronteiras clusterizadas, então, realizamos a extração do ganho de informação dentro de uma versão densa do Octree, extraída do mesh. E uma vez que temos o ganho de informação de cada fronteira, então, utilizamos essa equação para poder selecionar a fronteira que maximiza o ganho de informação entre o custo da fronteira. E esse processo se repite de forma interativa até não ter mais fronteiras disponíveis. Então, em questão de exploração probabilística, na versão anterior, a gente considerava que o ambiente era estático. Agora, a gente considera que o ambiente dinâmico pode ter obstáculos que aparecem no ambiente de forma repentina. Então, a nossa metodologia está dividida em várias partes. A primeira é a extração de fronteiras, que utilizamos o mesmo método apresentado anteriormente, reconstruindo o mesh e fazendo a extração de informação das fronteiras dentro do Octree. Mas, nesse caso, a gente tem dois planejadores, um no global e um no local. O global, ele, em vez de planejar diretamente no mesh, a gente planeja no 90 pontos. E, para isso, a gente faz uma amostragem densa do mesh e faz algumas filtragens de transversabilidade análogas às que foram apresentadas anteriormente. Logo, a gente faz a seleção da fronteira e o planejamento de forma simultânea numa versão modificada do algoritmo RRT, que a gente chama MIRRT, onde o próximo ponto para ser amostrado, ele depende de que tanta informação ele tem. Então, ele é selecionado através de uma roleta, onde as fronteiras que têm maior informação têm maior chance de serem selecionadas. O planejamento local, então, é feito com a nobre de pontos do sensor em tempo real, que é uma nobre de pontos mais rápida. E a gente filtra essa nobre de pontos por traversabilidade também e por visibilidade para evitar que o robô consiga planejar através das paredes. Lembrando que o nosso sensor é esparso, então a distância entre pontos pode ser grande. E, finalmente, a gente utiliza uma RRT para fazer o planejamento local, quando a gente já tem a nobre de pontos filtrada, tentando sempre chegar a um ponto na frente dentro do caminho global. Esse processo pode ser visualizado na seguinte animação, onde o caminho azul-oscuro é o caminho local, o caminho rosa é o caminho global e os pontos em azul claro são a visibilidade do robô e o mesh em verde. Então, em questão de experimentos e resultados, como comentou anteriormente, a gente usa a plataforma do espelho robô, tanto simulada como virtual, como real, e dividimos os experimentos em três fases, planejamento, exploração e exploração probabilística. Em questão de planejamento, a gente validou virtualmente, utilizando um mapa reconstruído de uma pista de motocross, onde a gente pode ver que a métrica combinada, que é a que a gente sempre seleciona para usar, ela viaja através dos vales e dos obstáculos de uma forma bastante raçoável, e, sim, tem uma distância muito grande. Em questão de navegação, de experimentos reais de navegação, a gente validou nosso método na mina do Veloso, que é uma mina subterrânea colonial em ouro preto, à direita a gente tem a visualização da mina, e à esquerda a gente tem o setup experimental do robô com sensor e antena. Esse aqui seria o processo sequencial de mapeamento, na parte em cima a gente vê a nuvem de pontos, embaixo a reconstrução dessa nuvem de pontos, e, finalmente, um sumim da nuvem de pontos do mapa geral com a odometria do robô para a ida, considerando que foram 55 metros de ida e 55 metros de volta. Em questão de exploração determinística, a gente usou a versão simulada do espelho robô em mapas de cavernas subterrâneas realísticas do desafio DARPA. Essa aqui é uma visualização do ambiente de caverna multinível. À esquerda a gente tem a simulação no Copelha-SIM, e à direita a gente tem a visualização do ambiente sendo reconstruído, da localização das fronteiras, em vermelho, o mesh se encontra em verde, e podemos ver que o robô toma decisões racionais tentando explorar sempre áreas que não foram exploradas anteriormente. À esquerda, então, temos a nuvem de pontos reconstruída, embaixo o mesh, e à direita a gente tem a avaliação do erro de cobertura ao longo do tempo, onde vemos que a nossa seleção proposta, a nossa métrica de seleção de fronteiras, ela converge para o menor erro. Então, em questão de exploração probabilística, esse aqui é um sumim da árvore RRT gerada, onde esse aqui, o ponto azul, seria a origem do robô, e os pontos vermelhos as fronteiras, e vemos como a árvore se expande até essas fronteiras. Esse processo fica mais claro com essa animação aqui, onde à direita a gente tem essa geração do RRT, de forma online, e à esquerda a gente tem o processo de exploração, onde vemos que o robô também, embora essa técnica seja probabilística, e não tenha uma garantia de que sempre vai selecionar a melhor escolha, a melhor opção, ele tem uma tendência a não repetir áreas que já foram exploradas anteriormente, e que vão trazer um ganho de informação pequeno. Esse experimento tenta validar a capacidade do robô de lidar com caminhos fechados, dead ends, então ele tenta ir para o lado da esquerda e aparece um obstáculo que bloqueia o caminho completamente. O robô consegue perceber isso, não bate no obstáculo, e ele consegue ir para a outra fronteira que é de fato alcançável. E em questão de análise de performance, podemos ver que o MIRT probabilístico é levemente inferior em questão de performance ao melhor cenário determinístico, mas é muito mais rápido, então é um trade-off que pode ser escolhido na hora de selecionar os algoritmos. Então, em questão de conclusões, e trabalhos futuros, foi apresentado um pipeline de navegação autônoma e exploração. As contribuições do trabalho foram um review do estado da arte, um método de navegação para ambientes complexos 3D, e dois métodos de exploração, um determinístico, que utiliza o ganho das fronteiras, o ganho de informação das fronteiras, e um método probabilístico capaz de se desviar de obstáculos. A proposta foi validada em ambientes reais e simulados de ambientes confinados, e o projeto é open source disponível para qualquer um usar. Como trabalhos futuros, tem várias direções, como atualização dinâmica das métricas ou velocidades adaptativas, e também várias abordagens multirrobô. Em questão de contribuições, temos um paper de jornal de navegação, um ICRA de exploração, também publicamos no Robotics Science and System, no workshop, onde eu fui selecionado como pioneiro, tive essa honra. Também temos um artigo submetido do survey, que já foi praticamente aprovado, só recebeu um minor, e temos outro artigo de jornal também na preparação. E com isso, finalizo a minha apresentação. Muito obrigado, pessoal.